Oi pessoal, meu nome é Sarita e esse aqui é o canal da Mucani Shop e do sítio Mukaya. E hoje eu quero falar para vocês sobre as águas, esse elemento, o elemento água, que é um elemento que faz parte da nossa natureza e do nosso planeta. E que eu quero contar um pouquinho da história de como que foi esse encontro com as águas aqui nessa terra. Vamos lá? Especialmente quando aconteceu o encontro com essa terra, com essa oportunidade, isso tudo aqui, como vocês já podem ver lá para cima, isso tudo é área de braquiária e tinha criação de gado aqui. Quando eu cheguei aqui, isso aqui era um bambuzal enorme, todo caído, isso aqui era puro pisoteamento, não tinha nada plantado. Isso tudo aqui, o gado vinha até aqui e os bambus eram todos caídos aí no meio. Então isso aqui era uma desordem total. Esse riacho aqui, ele era todo pisoteado e não tinha tudo isso de árvore também. O que eu quero dizer para vocês? Eu pedi para o antigo proprietário retirar o gado e aí eu comecei a fazer os manejos. Vou tentar colocar aqui no vídeo um pouquinho de como era antes para vocês terem ideia. Eu fiz uma primeira poda, eu não, os rapazes, né gente? Porque, ai, mexer com bambu eu achei bem complicado, assim, nossa, tem que tomar muito cuidado, machuca. E aí os rapazes vieram, começaram a podar os bambus, vamos lá para vocês verem. E aí eu fui limpando a área, fui limpando isso tudo aqui que vocês estão vendo, tá? Aí nessa que foi limpando, foi dando uma organizada no ambiente, certo? Foi as coisas acomodando um pouco mais e eu fui entendendo que ali, onde está aquela mata ali, é onde é a nascente, uma das nascentes. A pessoa que me ajudou aqui foi um vizinho, aí ele falou que essa queda d'água ia dar certo, eu colocar uma roda d'água. Essa roda d'água está lá no fundo, com essa queda d'água aqui, bombeando a água da nascente lá para cima. Bom, conclusão, eu fiz isso mesmo e deu certo, eu tenho a água da nascente lá em cima. Então o que eu quero mostrar aqui agora para vocês é que o que está acontecendo aqui é uma recuperação de uma área degradada. Eu comecei a reflorestar aqui, coloquei aquela planta que vocês viram, a taioba gigante, ali onde é a nascente, para segurar um pouco a erosão. Coloquei uma linha de pedras aqui, porque a água vinha descendo, estava formando uma valeta ali, aí isso aí ia virar uma erosão. Então essas pedras, elas barram um pouco a descida da água que vem desde lá de cima. Aqui a gente está numa área que chama área de preservação permanente, ou APP. Ou seja, é uma área que deveria nunca ter sido pisoteada pelo gado e ela nunca deveria ter sido desmatada. Então o que eu estou fazendo aqui é replantando as árvores nativas da Mata Atlântica e aí é um processo lento, até as árvores crescerem. Por enquanto a gente tem bastante bambu ainda, mas está ótimo, porque de toda maneira a água continua circulando, então está bem bacana. Ainda tem alguns processos de erosão que estão acontecendo aqui nos arredores, mas a gente já está se programando para fazer umas intervenções com pedras, porque como funcionou ali do outro lado, eu vou replicar aqui desse outro lado. Aqui é uma descida e a água vem descendo e ela está provocando uma pequena erosão também, esse caminho aí. E é nesse caminho que eu vou, como eu fiz lá do outro lado, colocando pedras. Então eu faço questão de mostrar aqui para vocês que isso aqui é onde a gente tem a nascente e que está nascendo essa taioba gigante, que eu acho um espetáculo da natureza, que está dando até flor esse ano. Então, assim, está protegendo a erosão da água que vem, da chuva, porque aqui eu estou numa descida, essa nascente. Está sombreando e ficou um charme, ficou muito bonito. Espero que vocês venham aqui conhecer um pouco. E agora eu quero falar um pouco para vocês sobre esse trabalho, onde eu também estou, além de reflorestando com as árvores nativas, também embelezando, né? Com algumas flores, orquídeas. Olha ali, ó. Isso aqui não tinha não, gente. Está vendo a orquídea aí, ó, florendo? Isso aí não tinha não, não tinha nada disso aqui. Isso aqui é fruto do meu trabalho e eu espero que você venha conhecer. E agora eu quero falar um pouquinho sobre a parte espiritual desse trabalho, que é essa consciência que a gente precisa ter em relação ao elemento água. E dentro do chamanismo, as nossas práticas com o elemento água, elas nos conectam com a nossa essência, com as nossas emoções, com o movimento, com a nossa criança mágica também. E tem vários significados sobre o elemento água. Mas principalmente, assim, o que eu acredito que é o principal de tudo é o equilíbrio. Então o elemento água, ele é fundamental para o nosso equilíbrio, para a nossa evolução. E em algum momento você tem que fazer uma reverência. Se você já faz ela por natureza, com certeza você está acumulando estrelinhas aí no caderninho espiritual. Mas se você não tem essa prática no seu dia a dia, procure uma maneira de se conectar com esse elemento. Se você não consegue fazer dentro da sua rotina, procure uma vez ou outra uma viagem onde você vai encontrar esse elemento. E aí nesse momento de encontro com o elemento água, seja a água do mar, seja a água da cachoeira, como seja, O elemento é a água. Então é isso que a gente tem que entender. A gente tem que ter essa noção sobre esse elemento, porque ele nos traz um equilíbrio. E o elemento água é fluidez, é movimento. Então a água, você colocando ela num lugar, se ele não tiver delimitado, esse lugar, a água ela vai, ela escoa, ela não fica retida, ela não fica presa. Então a água é um movimento, é a fluidez. Então se a sua vida está um pouco parada, ou se você está acelerado demais, quem que vai trazer esse equilíbrio é o elemento água. Então o elemento água, ele vai trazer uma forma de você se equilibrar. E isso tem a ver com as suas emoções. Então toda vez que eu venho aqui, eu sempre honro e reverencio muito as nascentes que tem. Tem outra mais lá para o meio da mata, que eu vou mostrar outro dia, que eu preciso vir mais preparada. Eu venho nesse intento, nesse intento de estar sempre conectada, em equilíbrio, nem mais, nem menos. Esse é o trabalho que a gente tem de auto-observação. O xamanismo é um caminho muito bonito, é um caminho que eu praticamente encontrei naturalmente. Eu não fiz nenhum esforço, foi o caminho que foi surgindo de acordo com as possibilidades, ele vem do meu coração. E ele se manifestou de uma maneira muito mágica, ainda jovem. Eu acredito que esse era o caminho que eu tinha que estar trilhando até chegar nesse momento aqui. Esse vídeo está ficando um pouco longo, porque realmente o elemento água aqui na Escola Viva, ele é assim de muita importância. Tanto que no ano passado eu fiz a primeira cerimônia de oferenda às águas, que foi no solstício de verão. Não tive condição de organizar assim, abertamente, mas eu espero que na próxima eu consiga e que você venha conhecer aqui a Escola Viva e essas práticas. Porque as práticas de manejo, de regeneração da terra, de cultivo, tudo isso tem que vir junto com as práticas espirituais. O equilíbrio é a porta de entrada para a nova era. Não adianta você querer ser muito razão ou muito emoção. Não adianta você querer viver no mundo espiritual, sendo que você tem um corpo que se alimenta de água. A gente tem que ter o equilíbrio e é nesse equilíbrio entre razão e espiritualidade, esse equilíbrio é o caminho do coração. E é esse caminho que a gente tem que trilhar ele com muita garra, com muita fé, todos os dias determinado. E é esse caminho que me fez chegar até aqui. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que você se inscreva aqui no canal e compartilhe esse conteúdo com mais pessoas. E que você venha me visitar em breve. Arro!